A gente com água, né? Dá essa mal de mim, hein? Eu botei uma gelada, hein? Mas parece que um colega nosso botou um baita café da manhã lá no Uruguai, vocês estão vendo? O João Guimarães e tal, lá. Que bom que aí conseguiu lá. Que bom que aí, né? Que bom que aí, né? Que bom que aí, né? Tá dramático, né?